Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Ela fica com 2.0. Parece que você fez mista a razão, cara. Tipo, mano, muito bom, tá ligado? Muito bom, velho. Aí eu vou testar esse outro aqui, velho. Que ele dá tipo um burstzinho. Muito mina. Muito mina, muito mina, caralho. Ainda vem no Dali aqui, velho, se fuder. É muito item místico aqui, mano. Que eu compro, velho. Não tem espaço pra nada, se fuder. E essa Sheen, cara, ela é baratinha. Sessenta de gole, ela dá pouco dano, hein, cara. Mas, cara, sinceramente, velho, eu acho a 30, tipo, porra, muito mais roubada pra Ereda, velho. Só pelo fato de dar ataque speed, mano. Tipo, eu acho que nem tem com teste, mano. Só faz a 30 e foda-se, tá ligado? Papo reto, mano. Tipo, não tem como, cara. Você fica com 2.0 de ataque speed com a Triforce. Você vai Triforce e rei 2.0, mano. Papo 10. Ridículo, ridículo. Mas eu vou testar essa daqui, velho. Causa 150% base de dano mínimo à unidade. Concele a todo outro item lendário, 5% de penetração de armadura e penetração mágica. Cara, parece que seria contra um time tanque, essa bosta aqui, velho. Tipo, isso que seria contra o time tanque, a 30 contra um time normal e a quebra-passos contra, sei lá, uns range de Zoukikai tá pra caralho, tá ligado? Porque deve estar de movimento. Parece que é isso na minha cabeça. O time dos caras lá tá full papel, hein, mano. Tá full papel, hein, mano. Eu vou mudar pra Triforce mesmo, hein, mano. Olhando, analisando pra mim é isso, velho. Não tem compromisso. Porque de fazer a Triforce, ela dá o full gore, que tá muito barato, que é 700 de gold. E ela dá attack speed pra tudo o resto, velho. Na minha cabeça, a Triforce é, tipo, um milhão de vezes melhor que essa bosta, assim, que eu tô devendo aqui, mano. Mas, cara, tem uns 500 itens míticos aqui, mano. Não é possível que vai ser só Trinity pra ela, tá ligado? Tipo, tem mais um monte aqui, mano. Avança e atravessa o inimigo-alvo, causando... Que porra é essa, velho? Tem muito item doido nessa desgraça aqui também, né, mano? Avança e atravessa o alvo, disparando 3 projeitos no inimigo. Pô, tem uns 15 milhões de itens mesmo. Eu vou deixar eu avançar um pouco. Quem que é o jungle lá, velho? Eu acho que eu mato os dois se gankar. É uma amiga ali. Meu Deus, eu flechei em cima dela. Não, eu enlouqueci. Eu flechei em cima dela, velho. Que que foi isso? Atacar um campeão 3 vezes causa 40 até 120 dano mágico. E rouba 25% de habilidade de movimento. Então, irmão, na moral, ele era ter muito taxa de pista, tá ligado? Aí, irmão, você dá um puta danão a cada 3 itens, velho. Roubado demais, velho. No jacks, aquele ali é muito broken, velho. Na volta aqui pra formar a melee, velho. O atanquei. E aí, piranha. Vai cair dando o cu? Eu errei o stun, velho. Ai, me sorry. Não tem mais item ativo na rei. O zoolzinho virou passivo, é isso. Mas não é assim, rei roubado. Pô, rei deveria ser um item místico, né, cara? Corte sedento. Causa 110% de dano físico a inimigos próximos. Restaura 20%... Pra cada campeão atingido. Ó, que doideira. Garra do Espeitador. Ativo. Passos de areia. Avança e atravessa o inimigo-alvo. Causando 100% mais. 30% de dano físico. Pelo só 3 segundos, você causa 15% de dano a mais no alvo. Ai, de letalidade. Doideira. Bravo. Olha isso. 1.87 Attack Speed, chefe. Com 2 itens. Roubado. Roubado. 2 itens. Pô, esse driver meio que tá sequelando aqui, hein, mano? Vocês não acham, não? Ele tá sequelando, não tá, não? Olha lá, ele tá sequelando. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Não falei que eu tava sequelando? Uh! Ai, desgraçado. E agora? O que que eu faço pra essa desgraçada? Vamos ver. Deixa eu pensar. Aperta Tab. A-D, 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 A-P, A-P. Deus da Morte, né? Parece muito bom o Deus da Morte, velho. Já mato um cara e eu ganho Move Speed pra caralho, velho. Pô, mas esse aqui eu ganho Move Speed quando eu bato, velho. Pô, parece ser o Rix, hein, mano? Uma Limit da Razão, velho. Mas o cara é tão goleiro. Nossa, eu ganho o meu ataque Speed. Eu tenho 2.0 Attack Speed, foda-se. Ué, é muito da hora bater rapidão, velho. Na moral, bater rapidão de nele é muito da hora. Ô, essa season vai ser muito divertida, cara. Eu tô sentindo, mano. Eu tô sentindo. Essa season vai ser muito divertida, cara. Vem o 5 aí, mano. Porra. Ô. Ah, porra. Eu queria fazer um V5, mano. Os caras peidaram, velho. Porra, eu fui... Arrumei o IV certinho, velho. Oh! Vem cá, seu merda. Vem cá, seu merda. 2.32 de Attack Speed. Foda-se. Com 3 itens. Aí você pode fazer Full Tank depois. Vamos ver, ó. Nossa, que delícia, velho. Aí dá pra fazer só uma estrela, tá ligado? Que, pô, daqui é tola de vida. Tanca pra caralho, mano. Se eu salvar vidas. Porra, da hora, mano. Da hora. Gostei, gostei, mano. Ele é ali aí com a nova build. Tá, ó. Da hora, mano. Da hora. Deixa o like aí, rapaziada. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma